Eu vou estar fazendo 3 camisetas com a tinta Color Evolution da Guarani. Aqui estão as 3 camisetas. Aí dentro da tinta vem 2 pés de luvas. Vem 2 pés de luvas e vem no elástico. Mais o pó pra misturar com água pra fazer a pintura. Aqui eu também tenho o saco plástico. E ir em seu filme. Pra melhorar na fixação. Então, a pessoa tem que ter uma ideia do que vai fazer. Aqui eu vou fazer, nessa primeira camiseta eu vou fazer uma espiral. Mas eu quero aquele fiquinho duplicado. Aí eu vou dobrar a camisa que tá no meio. Vou pegar o palito de rachi, porque com o palito de rachi é muito mais fácil. A pessoa tá fazendo uma espiral. Vou colocar no centro e vou enrolar. Porque assim vai rolando certinho o... Vai rolando assim certinho uma espiral. Com o palito de rachi vai rolando certinho. Aí eu vou ajeitar. Vou tirar o palito. E eu vou pegar o meu elástico. O próprio elástico que vem no kit do Color Evolution. Eu vou estar usando esse elástico. Eu boto por baixo. Aí eu coloco. Boto por baixo e vem assim. Bota por baixo e coloca. Bota por baixo e fica no espiral. Agora na segunda camiseta eu vou fazer uma dobradura. Pego. Aí eu vou dobrando. Vou dobrando. Essa dobradura é bem simples mesmo. Pronto. Deixar fininho. Deixar. Aí que eu posso amarrar. Ou eu posso usar o próprio elástico. Eu tô utilizando o elástico que veio no... No próprio kit da Guarani. Da Color Evolution da Guarani. É bom saber que tipo antes de estar fazendo... Essa técnica com essa tinta. Tem que deixar tudo preparado. No mínimo dá pra usar o corante de umas quatro camisetas. Aí já tá pronto. Deixa eu botar mais um pouco aqui. Pronto. É só você enrolar e puxando um pouco. Achei que dá um nó. Aqui eu dobri. Fazendo uma coisa de qualquer forma. Eu nem sei como vai ser o resultado disso. Mas a graça tá nisso. Tipo, quando a pessoa faz uma pintura em tecido. Em questão de amarração. A pessoa tipo fazer. E no final ver o que vai dar. Eu tô fazendo tudo por imersão. Tipo, eu vou chegar. Vou botar a água com corante. Aqui eu tô fazendo um franzido. Fiz um franzido de qualquer jeito. Dobri. Eu vou dobrando e vou amarrando de qualquer jeito. Na graça, depois eu vou ver o que vai dar. Sei lá o que vai dar isso. Mas a gente vai ver o que vai ficar na minha. E aí tem o que vai dar. TemOhio. Aí vou pegando por partes E vou amarrando, mas aí você pode fazer o seu critério Eu geralmente faço esse negócio Devo um pedaço grande do garbante E vou enrolando Que aí no final vai formar uma coisa Aí peguei a marri Só tô enrolando o resto que ficou Lembrando que eu vou usar o colo Evolution Azul e preto Tô preparando as camisetas Pra mim depois chegar e fazer E está pronto Agora vai na preparação da tinta É só você chegar Aí você abre Aí tem que botar 100ml de água Pronto Aí bota água Fecha Aí que balança bem Aí balança, balança Tá misturada Aí balança tá misturada Pronto Aí tu vai pra outra Aí só abrir Aí bota água Aparecei nele mais ou menos Fecha Aí balança Balança Balança, balança, balança Aí vai pra última tinta Mas é a mesma coisa Bota água Eu tô usando a colo Evolution E agora ali Esse é o azul Tipo, se você quiser deixar uma cor muito concentrada É só você botar menos água Mas é a mesma coisa Tô pra balançar Aí mistura o pó O pó O pó que vem fica bem escondido Eu vou fazer uma técnica de emissão Pra pessoa chegar e medir o tecido Aí pessoa chega e tenta Agora eu vou usar As tintas que eu balancei Que eu preparei Pra fazer a dentura Eu fechei da boa Tinta do pó Vou fazer duas partes Então tá bem feio aqui mesmo O azul Agora pegar um pouco de água Pra poder tá misturando aqui Pra misturar Pra misturar Pra eu poder usar O resgatinho de tinta Tinta Agora é só você pegar a camiseta E pintar Primeiro eu vou começar com a espiral Vou pegar primeiro Vou botar no azul Deixa eu ver Aqui as três camisetas Já deve estar preparado Fica uma cor bem forte E eu vou pegar e vou botar no peco E vou tirar o excesso Agora que eu manchei minha mão toda Eu resolvi lavar a mão Depois de meia hora Lavando Pra eu resolver usar a roupa Então não deixe de usar a luz Senão essa roupa vai ficar toda cagada Depois vai ser um saco Pra você tá tirando Então eu tô pintando a segunda camiseta Botei no azul Agora eu vou emitir no preto E agora eu vou emitir o restinho No azul Vou deixar aqui do lado Que depois eu tenho que botar no saco Vou lavar minha mão Pra eu estar cagando A outra camiseta Ela vai secar E assim senão ela vai cagar a outra camiseta E vou usar a última camiseta E aqui eu não vou me importar muito Se sobrar Eu não os faço Em branco não Primeiro eu vou tentar Especaços que eu quero que fiquem azul Agora eu vou ficar muito de preto Pronto Vou botar aqui Vou lavar minha mão de novo Eu vou pegar e vou botar dentro do saco Preparando tudo certinho A pessoa faz tudo rapidinho Aí eu vou pegar o saco E eu vou sacostando dentro do saco Pronto Pronto Agora eu vou deixar aqui Por umas 3, 7 horas E depois tirar o excesso da tinta Agora eu estou usando a luva E o insufilme A minha intenção é Deixar a tinta bem isolada no calor Aí eu estou enrolando Porque quanto mais deixar mais quente Mais melhor que o insufilme Aí eu peguei as 3 camisetas E estou enrolando no insufilme Então eu estou enrolando Agora eu estou enrolando E eu estou enrolando Agora eu vou pegar o chão Agora eu estou enrolando Essa foi a segunda camiseta que eu fiz Vamos ver o que deu Tomara que depois do lado eu consegui assim bem forte Ai eu adorei Olha como ficou linda Olha como ficou linda Depois tomara que a cor não saia Essa foi aquela camiseta que eu fiz de qualquer jeito É por isso que eu te liguei a câmera Estou desamarrando agora Porque demora mais tempo que a pessoa desamarrar É só você pôr a tesoura por debaixo do barbante Assim Ela se puxa Quando esse último você pode chegar até puxando assim Vamos ver o que deu Acho que ficou bem bonito com ele A cor da tinta é muito bonita Tomara que ela fique assim Após eu lavar Se ficar assim eu vou ficar muito satisfeita com o resultado Agora vamos parar a última camiseta Que foi o espiral que eu fiz de medido Ao menos Aqui tem bastante saco plástico Botei o resto da luva que eu tinha Botei tudo o que eu pudesse colocar Pra mim deixar bem abafado o tecido E esse foi o espiral Vamos ver qual foi o resultado do espiral Eu dobrei em dois No tecido Eu medido de um lado e medido do outro Lembrando que é sempre importante você fazer isso com alguma luz Vamos ver Caralho Ficou muito bonito Puta que pariu Ficou lindo Olha o resultado Como ficou lindo Olha as costas Eu adoro essa espiral Ficou linda E olha que o espiral Ele fica duplicado E aí foi mais uma dica De como fazer o tingimento Com color evoluxo Na Guarani E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.